Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá fazer o meu top perfumes florais que eu tenho, que eu gosto, que eu uso, ok? Todo mundo sabe aqui? Quem me acompanha aqui no canal sabe que a pessoa aqui, que a filha aqui não é fã dos perfumes florais. Não, eu não sou fã de perfume floralzão vintage, tá certo, gente? Mas eu gosto desses perfumes florais suaves, discretos, que faz, tipo, assim, a mulher meiga, a mulher fina, a mulher autoconfiante, que gosta dos perfumes leves e suaves. Sim, eu... Sim, filha, você faz esse tipo? Não, gente, eu não faço muito esse tipo, mas eu tenho alguns aqui que eu gosto, que eu vou indicar pra vocês, tá? Vintage não, eu não sou a louca dos perfumes amarris, tá bom? Não, eu não gosto de floralzão vintage não. Tipo assim, eu gosto do Chanel, o 5 Premier. O Chanel já comum, tradicional, eu já não gosto muito, já não sou fã, tá? Então, bora lá que eu vou mostrar. Eu vou começar pela Natura. Natura, gente, tem este perfume aqui, tá? Que eu gosto muito, que é o Luna Rosé. O Luna Rosé, olha, deu pra poder ver o degradê do Luna Rosé? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ele é classificado como chipre floral, tá? Vou sentir aqui pra poder falar. Porque a pessoa que tem que sentir, tá? Tem que... Gente, são notas florais, são flores brancas e com notas verdes ao mesmo tempo. E ele tem, gente, muito almíscar. Então, esse perfume é um perfume fresco, gostoso, pra gente poder usar, assim, no verão, vai ser o máximo, tá? Esse perfume aqui é um sucesso no verão, tá bom? Porque ele é gostoso, ele é agradável, ele é um perfume de nada, de incomodar ninguém, tá? Zero açúcar? Zero açúcar. Ele é mais, assim, levemente adocicado, assim, das flores mesmo, do floral que ele tem, dessa coisa gostosa, entendeu? Ele lembra, esse rosê aqui, ele lembra bastante o Chanel, o Chance, o EDT, o Eau de Toilette, tá bom? Então, esse rosê aqui lembra o Chanel Eau de Toilette, tá bom? É, gosto muito. É zero açúcar, filha? É zero açúcar, tá? É, não é, gente, todos os perfumes, assim, a maioria tem um toque de baunilha, né? Um toquezinho, assim, tals, mas é zero açúcar no modo de falar, tá certo? Vamos lá, partir o outro. Esse daqui já é um pouquinho cadinho mais adocicado, mas eu também considero ele zero açúcar, gente. É o Luna Floral, tá? O Luna Floral é quase a mesma cor, né, gente? É a mesma cor, tô olhando ali. É, vamos lá, vamos borrifar o Luna Floral? Ele já é classificado como um floral frutado, por quê? Ele tem jasmin, rosa, tem as notas cítricas e tem, gente, nesse perfume aqui tem... Deixa eu cheirar de novo. Dizem que tem mel, tá? Mas eu, eu, euzinha aqui, não consigo sentir o mel dele. Eu sinto um leve frutadinho. Tá bom? Mas ele é um floral bonito, elegante também. É chique, filha, chiquérrima, tá? É, vamos lá. Agora vamos pra um que eu não sou tão fã, mas eu vou mostrar pra vocês do mesmo jeito. Quem sabe eu consigo, eu não consegui usar ele ainda assim no dia a dia. Eu não sei se é porque ele tá fazendo calor, mas não tá esse calor todo. Às vezes no calor todo eu consigo usar, né? É o essencial, né? Floral, exclusivo floral. Eu usei esse perfume uma vez pra poder testar, tá bom? Eu nem tenho resenha dele aí no canal ainda. Mas é porque... Ele é gostoso! Sabe que ele é gostoso? Ele é gostoso, sim. Vai, burripa de novo. Gostoso! Eu acho que eu vou usar bastante no verão, tá certo, gente? A pessoa mudou aqui de opinião de última hora. Esse perfume aqui, o essencial exclusivo, né? É essencial, exclusivo floral, tá vendo? Desse da embalagem toda branca. Ele é um perfume o quê? É muito, muito, muito fresco. É verde também, tá bom? Com as notas cítricas. É fresco, 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 fresco. O nome dele é verão, tá? Então vamos guardar pra poder usar no verão, no verão, tá bom, gente? O nome dele é verão. Então, filha, bora, partiu. Acabou, Natura? Acabou. Agora eu vou mostrar pra vocês um perfume que eu gosto bastante e que eu não fiz resenha ainda aqui no canal. Que é da Febo, tá certo? É esse perfume aqui, olha. É o Frangipane, tá? Ele é novo, ó, gente. Eu não usei tanto não ainda. Porque eu vou deixar pra usar no verão também, gente. Porque eu gosto das bombas, eu gosto das bombas. Mas a pessoa aqui gosta desses aqui, tá? Nada vintage, nada disso não. Eu gosto de... Esse Frangipane aqui é Frangipane. Isso assim que se fala mesmo, ó. Ele tem um limão siciliano muito gostoso, tá? Nesse perfume aqui. Ele é um frasco de 100ml, tá certo? 100ml. Tá aqui na frente, filha. Pra que você tá olhando lá? É... Flor de Laranjeira. Muito, 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 muito almíscar. Porque ele é desses perfumes frescos, tá? Pra gente poder usar durante o dia a dia, sem incomodar ninguém. E levemente atalcado, tá? Levemente atalcado. Você fica cheirosa, filha? Ele... É... Gente... É maravilhoso. Eu gosto e eu indico, tá bom? É... Bora outro da Febo. Outro da Febo é o Tuberosa do Egito, que eu gosto muito. É uma colônia, tá, gente? Colônia Tuberosa do Egito. Ela é assim de... Rosca aqui, filha. E tem um buraco aqui. Nesse buraco aqui, tinha um negócio... Uma tampa aqui, transparente, de dar um furo. Só que eu não tenho essa paciência de ficar esperando o furo, não. Já tasco assim na mão e já passo assim na minha vida, entendeu? Na meu corpo e você se molha, você se banha toda com esse perfume. Gente, ele é muito gostoso, tá? Ele tem a tuberosa, ele tem o jasmin, ele tem rosa, bergamota e muito almíscar também presente. Eu sou apaixonada nesse perfume e eu já acabei com um bichinho desse aqui já. Sério mesmo. E ele vem 200ml, né? 200ml. Caraca, é perfume pra danar. Então, eu gosto muito desse. Ai, hum, zero açúcar também, tá, gente? Bora falar de outro. Vamos falar da Eudora agora. Eudora tem o Jardim Nobre de Aflorar, tá? Eu gosto desse perfume. Esse perfume é lindo, né, gente? Eu não, eu acho isso daqui meio brega, né? Mas o frasco e a cor, eu acho lindo. A flor, a flor meio brega, né? Vamos borrifar. Amo, amo. Isso aqui tem íris, tem jasmin e tem o frescor das notas cítricas. E eu sinto um cadinho de baunilha, sim. Tá, gente? Porque eu sinto um cadinho de baunilha nesse perfume aqui. Mas nada que incomode, nada que... Nada adocicado ao ponto de te levar a falar assim que esse perfume é doce. Não. Maravilhoso, sensacional. Eu gosto muito. Fernanda, como é que é a fixação e projeção desses perfumes que você tá falando? Gente, perfumes frescos, florais, bonitos, limpos, elegantes e tal. Eles não têm essa projeção toda. Eles podem até fixar. Porque eles fixam na nossa pele. Mas eles não são onde projetar. Eles são mais... Pra poder ficar suave, filha. Pra poder ficar de boas. Pra poder ficar mais quietinha na sua, tá bom? Mais quietinha na sua, filha. Vamos lá que eu vou apresentar outro pra vocês, tá? Agora vamos falar de O Boticário. O Boticário é uma marca que não me encanta muito, tá certo? Mas tem alguns. De vez em quando aparece alguns, né? Que eu gosto. Então, o Acordes Harmonia é um deles, tá? Esse perfume, gente, é um chipre floral aromático. Esse daqui ele fixa. Ele dá uma exalada legal, gente. Ele tem violeta. Ele tem jasmin. Ele tem lang-lang. Eu acho que esse perfume aqui tem lírio também. Só que eu não gosto de lírio. O pessoal que me acompanha aí sabe que eu não gosto de lírio. Mas ele não me incomoda. Ele não chega a me incomodar. E tem também o Almisca. Pra poder deixar o perfume limpinho e cheiroso. Então, ele é um perfume floral. Limpo muito, muito a sabonetada. É talcado. Eu gosto bastante do Acordes Harmonia, tá bom? Outro. Que eu acho ele muito, muito, muito suave. Só que ele é um perfume assim... Ele é discreto. Mas ele é um bom perfume. Vamos dizer que ele é um bom perfume. Eu acho que é a colônia, né, gente? Eu considero ele como uma colônia. Que é o Cecita Blossom, tá? O Cecita Blossom. Eu gosto bastante dele. Ai, gente. Muito, muito, muito prazeroso. Ele é um floral branco. Com jasmin. Eu sinto também a flor do Narciso nesse perfume. Violeta. Tá? E um cadinho, assim, de notas verdes. É, um cadinho de notas verdes. Ele segue a mesma vibe de Chloe. Só que é... Um tanto... Eu sinto mais... Um tanto mais de Narciso nele. Eu acho... Se ele tiver lírio, também não chega a me incomodar, tá? Eu não tenho certeza se ele tem lírio. Mas não chega a me incomodar. Eu gosto muito. Ele fixa, filha? Não, gente. Ele não fixa e não exala muito. Mas é um perfume que eu vou comprar de novo. Que eu compraria de novamente. E que quando acabar eu vou comprar de novo. Porque eu vou usar bastante. Tá? No calorão que tá vindo por aí. Que já está esquentando, filha. Que já tá bafado, né? Então, vamos lá. Outro que eu gosto muito. Que eu sempre falo aqui no meu canal. É... Não vou deixar de falar. É... Esse daqui, tá, gente? É o Chloe. O Chloe é número 45 da Nuance, tá? Da Nuance. É o Chloe de Nuance, filha. É porque não precisa, gente. Quem tem da Nuance não precisa de ter o Chloe original lá. Por quê? Porque é essência de excelente qualidade. Tá? É maravilhoso, gente. Esse perfume é zero açúcar. É um perfume elegantérrimo. Elegantérrimo. Eu gosto pra caramba desse perfume, tá certo? O que que tem nele? Rosas. Tem a peônia. Eu não sou muito a fã de peônia também. Mas essa peônia que tá aqui eu gosto, tá? É... Freze, elixia. Tem um cadinho de elixia também. E ele é isso, entendeu? Nada... Nada doce. E muito, muito, muito fino. Muito elegante. Pra poder você usar açaí cheirosa. Açaí cheirosa? Eu sou cheirosa. Eu nasci assim, filha. Eu nasci assim. Pois é. Eu gosto muito dele. Vamos deixar... Ah, outro da Nuance também que eu gosto bastante. Que eu não gosto. Eu não sou a fã do original, tá? Mas, é... Eu não tenho o original, mas eu tenho da Nuance. Então, tá tudo... Tá tudo no esquema. Tá tudo certo. Que é o Cherme, tá? Ele é um Eau de Parfum. Ele é o qual, filha? Ele é similar a qual? Gente, ele é similar ao Gabriel de Chanel. E não sei porquê, por incrível que parece, eu gosto muito mais desse perfume do que do Gabriel de Chanel. Pois é. Gosto muito mais. Ele é um floral branco com toranja evidente, tá? Evidente. Com o Ylang Ylang, tá? Eu sinto Ylang Ylang nesse aqui também. E eu gosto bastante. Eu não sei porquê que eu gostei. Eu gostei... Eu não sou a louca... Eu não gosto. Eu não sou a fã de Gabriel, tá? Mas esse daqui tem um toque mais gostoso. Eu gostei mais, tá? Eu gostei mais. Pois é. E ele fixou legal em mim. Mas, como eu digo, ele não... Esses perfumes florais, eles não são de projetar muito, tá certo? Mas, ó... Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. E o último perfume que eu gosto também, que eu uso bastante, que eu já usei pelas metades, quase, é o Ana Furtado. Não, né? Pela metade ainda não, filha. Calma que você tá longe da metade, tá? Tá novo ainda. Vamos usar muito. É... Vamos lá. Gente, ele... Ai, que delícia. Que conforto. Que aconchego. Que suavidade. Maravilhoso. Ele... O Ana Furtado, ele... É o Miss Dior, tá? É... Gostoso. Ele é o Cherie da versão 2000 e alguma coisa. Eu vou colocar aí pra vocês. Mas é muito, muito, muito parecido. Eu já tive a coleção de todos os lacinhos, de todos os Mijó. Então, esse daqui, é... Me lembrou esse da fotinha que eu vou pôr aqui pra vocês. Maravilhoso. A suavidade. A delicadeza desse perfume. Gente, ele é muito delicado. Ele é muito sutil. E é o único da Jiquiti... É o único da Jiquiti que eu gosto de fato, tá? Não, não gosto de Jiquiti, gente. Não adianta. Tá? Quando eu não gosto de um perfume, não adianta. Jiquiti eu não gosto. O único que eu gostei foi esse daqui. Se você tem uma opção legal aí, filha, vai lá, testa esse, tá? Porque eu já comprei alguns que eu não gostei. Eu não me dei bem, tá, gente? Eu não gostei mesmo. Então, é... Por indicação, eu até compraria, tá? Igual eu comprei esse daqui por indicação dos meus inscritos aí. De vocês mesmos, tá certo? Então, falaram. Compra o Ana Furtado. Compra que você vai gostar. E eu gostei de fato. Então, por indicação, eu vou. Eu vou no Blide. Mas, sem, gente. Eu não compro mais, tá? Não compro mais de Jiquiti porque eu não gostei. Então, gente. São esses os meus perfumes florais. Qual você gosta mais, Fernanda? Qual você... Você curte mais. Você não é a louca dos florais, né? Mas, me diga aí, gente. Eu curto mais. Eu vou escolher três. Vou escolher três, tá? Que eu gosto mais. É o Harmonia, tá bom? É o Harmonia. Maravilhoso. Outro. Ah, é o Cerme, tá? É esse daqui da Nuance. Outro, filha, outro... Ai, gente. Difícil. Ah, mas eu vou escolher esse, tá? É o Jardim Nobre de Aflorar. Ai, gente. Difícil, né? Escolher top três. Mas esse daqui seria o meu top três, tá? Dos perfumes florais. Bonitos, elegantes, finos, de filhas. Chiquérrimas. Chiquérrimas maravilhosa. Vai sair linda e cheirosa. E elegante. Sem sufocar as pessoas por aí. Com seu perfume doce. É zero açúcar, tá bom, gente? Então, tá aí pra vocês. Gostaram do vídeo? Deixem sugestões, tá, gente? Deixem sugestões que eu faço pra vocês. Vou fazer lá os perfumes indicados pra poder dar de presente, pra poder presentear. Que são os perfumes fáceis de agradar, né? Que... O que é perfume fácil de agradar? É... Não é um perfume nem muito floral, nem muito doce. É meio termo, tá certo? Porque tem gente que não gosta de perfume gourmand. Pronto, acabou. E tem gente que não gosta de floralzão. Pronto, acabou também, né, gente? Aí você divide, minha filha. Nem tanto floral, nem tanto doce. E dá de presente pra sua pessoa amada, pra sua pessoa querida. Tá bom? Então, é isso. Ó... Um beijo grande no coração de cada um de vocês, tá, gente? E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E aí